Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje então eu te vou falar como foi o Museu da Tortura Medieval, que fica localizado em Praga. Um lugarzinho meio tenso, mas que tem muita história pra contar. Mas antes disso, se você ainda não for inscrito, já aproveita pra se inscrever no nosso canal e deixar o seu like pra ajudar a gente a produzir ainda mais conteúdo pra vocês. O Museu da Tortura Medieval fica do ladinho da Ponte Carlos, na área da Cidade Velha. É um lugar meio escondido e super interessante pra quem gosta de história que nem a gente. Em dois andares de museu são exibidos mais de 80 instrumentos de tortura utilizados então na época medieval. Pra você ter uma noção, o período medieval foi entre o século V e o século XV. Desde a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, que a gente até já falou no vídeo anterior. O museu conta com 14 salas de exibição, com várias peças e instrumentos que mostram que realmente a Idade Média não era um bom momento pra se viver. Cada tipo de crime recebia um castigo diferente. Mas na época a ideia de crime não é exatamente um crime. Lá no século XIII a Inquisição tava com tudo, então eles estavam querendo acabar com todos os heredes. Então mulheres eram consideradas bruxas, cientistas, pessoas que não tinham a fé católica eram consideradas hereges, né? E eram torturadas então até a morte. Uma coisa muito da hora desse museu é que antes mesmo de visitar ele, tu pode fazer um tour virtual no site dos caras. Nele tu pode conferir os quartos que tem os instrumentos de tortura expostos no museu. E já que não tá rolando viajar nessa pandemia, é uma boa opção pra obter conhecimento e viajar virtualmente, né? E aí, vocês fariam essa visita? Ou acham muito tenso? Envia esse vídeo pra aqueles amigos que gostam de umas histórias macabras e comenta aqui se você faria essa visita. Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!